Não consigo viver mais sozinho, preciso de você Do seu amor e de um pouco de carinho, tô querendo te ver Preciso de sambar, preciso de sambar Samba simbola de popular Preciso de sambar, preciso de sambar Pra Brasil! Tá na ladeira, samba simbola de popular Na ladeira, é diferente balançar Na ladeira, filha de juiz Tá na ladeira, é diferente balançar Não consigo viver mais sozinho, amor 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 Vamos pra cima! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tá na ladeira, eu não consigo viver mais sozinho, amor Não consigo viver mais sozinho, amor Onde tá aí, amor? Você não te vê Preciso de sambar, Preciso de sambar Chama de boate popular, Preciso de sambar Preciso de sambar, ia, ia, ia Lá na ladeira, chama de boate popular Na ladeira, é diferente balançar Na ladeira, chega de tudo e que você vai Na ladeira, é diferente balançar Não consigo viver mais sozinho, amor Não consigo viver mais sozinho, amor Volta pra mim Não consigo viver mais sozinho, amor Não consigo viver mais sozinho, amor Vamos pra cima, morreu Preciso de sambar, de sambar, de sambar Lou Hey Na palma da mão vai vocês Lá na ladeira Na ladeira Na ladeira Na ladeira Vai E aí Eu não consigo viver mais sozinho Eu não consigo viver mais sozinho Mão pra cima Cada vez O chão vai, o chão vai, o chão vai, o chão vai Cada vez O chão vai, o chão vai, o chão vai, o chão vai a gente está em salvador ontem e aí o festival de 450 anos eu não beijo pra galera de salvador mais de 30 mil pessoas para ver o arco popular parabéns pra você e salvador também todo mundo curte bastante todo mundo curte hoje é um dia muito especial porque amanhã cadê o cd tá aí tá aí cadê o cd do arco popular amanhã é aniversário de são paulo cara e é meu aniversário também então eu quero dar um parabéns aqui improvisado lá a gente vem aqui a roupa que eu quero tá usando meu e amanhã lançamento desse disco nas lojas no no Brasil inteiro, amanhã, no dia do meu aniversário, mas já é muito especial pra gente. Quem quer colecionar, basta... Nossa, quanta foto, hein? Aí vai fazer um... Tem que comprar vários CDs, cortando e colando no caderno. Então amanhã no Brasil, Arte Popular, Soma Pop Brasil 2, vai estar em todas as lojas, sai da frente, aleluia, um monte de coisa legal. Galões de cinema, é isso aí, né? Então vamos curtir mais uma do Arte Popular? Vamos lá? Vamos lá, e no próximo bloco, todo mundo vai curtir o molejão com os seus grandes sucessos. Yeah! Arte Popular! Vê! 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 Vamos lá, meu povo Canta Pérez Olha o segundo quadradinho Se liga Ele é oi, oi, oi Alisa E essa peruca da banguela Se liga, se liga E o aplauso, o aplauso O creninho das meninas E mais um pouquinho daqui a pouco A gente volta com o Malenjo Vai, 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 vai Olha o segundo quadradinho Já perde pra baixar Já perde pra baixar Ela tem um paralelo Não saia daí, fantasia volta rapidinho Não saia daí, fantasia volta